Aleluia Senhor! Finalmente saiu o trailer de Pânico 5, ou como vai estar sendo chamado aí, Pânico. Lembrando que esse aqui é o quinto filme da franquia e uma continuação direta do quarto filme, mesmo que tenha um ar de reboot. Mas antes de adentrar na análise do trailer, cara, por favor, mano, já pega a faca do Ghostface, crava nesse botão da inscrição, pega a arma da Sidney também, atira bastante no botão do sininho, ativando todas as notificações, e pelo amor de Deus, não atende o telefone, e em vez disso, clica no botão do like, porque é assim que vocês pagam o meu salário. Se vocês não sabem, eu já fiz o Como Derrotar dos outros quatro filmes da franquia, e os links estão na descrição do vídeo. Sem mais delongas, bora analisar o primeiro trailer de Pânico. Opa, temos aí a típica casa de Woodsboro. Cena clássica, né? Ghostface ligando aí pra sua primeira vítima. Desconhecido, óbvio, porque ele usa um bloqueador de chamadas. Ah, essa aqui é a mina daquela série lá da Netflix, You. Ah, vai ser o nosso primeiro presunto aqui na contagem. Ah, jantar liberado, séries para maratonar, só tem bebida. Ah, cachaceira. Atende. Peraí, como é que tu sabe que tem alguém ligando? Ah, boa pergunta. Gostei dessa mina, hein? Amber? Ih, rapaz, tá lascada. Ghostface já deu cabo da Amber. Cara, essa cena me lembra muito a primeira cena lá de Pânico 1. Finalzinho dos anos 90, com a... Esqueci o nome da série agora. Gostaria de jogar comigo, Tara? Finalmente, eles vão voltar com esse negócio do Ghostface jogar, né? De fazer as charadas referentes aos filmes de terror. Ela sabe do que se trata. Caraca, que da hora, mano! Nunca aconteceu isso nos filmes da franquia, tá ligado? Geralmente, a protagonista aí da primeira cena vai lá, abre a porta e o Ghostface não tá, porque ele tá entrando pela porta do fundo. Esse aqui realmente tá na porta principal, tá ligado? Ah, facada no bucho. Portas destrancadas. Nossa, que legal! Ela tem um software no celular, aplicativo, que permite travar automaticamente. Finalmente, as pessoas de Woodsboro estão tomando medidas, né? Restritivas aí contra... Atentados contra suas vidas. Trancou de novo. O cara se trancou de novo. O que ele fez, mano? Ele tem acesso também à rede da casa? Será que é alguma amiga dela? Que pode ser, ó. Corre, safada! Agora é o seguinte. Será que do tempo do Ghostface ter dado a volta? Ou será que a gente tá falando de dois Ghostfaces que não seria nada inédito na franquia até então? Dominion. Olha que coisa bonita. Mano, cena clássica. Já era. Em 2022. Tréia agora em janeiro. Olha ela aí, olha ela aí. Ah, Sidney Express, Clutchman. Sidney. Caramba, cara. Que coisa estranha, mano. Tipo, parece que ela tá com uma aliança de casamento, de compromisso. Ou será que é só decorativo? Eu não sei. Ela tá realmente bem conservada, a atriz Niamh Campbell. Tá acontecendo. Nossa senhora! O que que aconteceu, mano? Doe rodou sem óleo. Olha a cara de cansado, mano. Três ataques até agora. Você tem arma? Que estranho, mano. Parece que ele não tá na casa do quarto filme que ele divide com a Gale, né? Como marido e mulher. Será que eles se separaram? Porque tá com uma cara de acabado, mano. Mentira! Isso é mentira. A Sidney Prescott nunca tem uma arma, porque é uma coisa que eu falei nos meus vídeos lá de como derrotar. A bicha foi atacada quatro vezes. Ela não tem uma arma pra se defender caso de acontecer uma quinta vez. Mas dessa vez, corrigiram isso. Gostei. Roteiristas aí tão pensando. O que que temos aqui? Boca de fumo. Desta vez tá um pouco diferente. Nossa, cara. Essa cena tá louca, hein, mano? O que que é esse maluco? Parece um pouco o Billy lá do primeiro filme, mas a gente sabe que o ator não é o mesmo, obviamente. Mas por que que o cara tá atacando pessoas que não são estudantes? O cara anônimo, né? Da cidade de Woodsboro. Toma, meu. Samantha. Ah, tô ligado. Essa aqui vai ser a nova Sidney Prescott. Vamos fazer uma espécie de passagem de bastão. Então a Sidney Prescott vai passar todos os seus ensinamentos pra essa mina, que se chama Samantha, poder se defender aí do Ghostface. Eu sei quem você é. Todo mundo em Woodsboro sabe quem que é Sidney Prescott, né? Ah, e aqui vai mostrar aquela típica cena de festinha no final do filme, onde o Ghostface vai dar uma de entrão e passar a faca em geral. E aí a gente tem todo um novo núcleo de personagens jovens meio desprovidos de inteligência. Isso aí. Olha que cena legal, cara. A sombra dele finalizando o presunto. Esses caras realmente sabem o que estão fazendo. Ó, a Sidney tá com duas beretas, maluco. Finalmente, cara. Eles vão colocar um pouco de realismo no filme aí, porque tava faltando aí nos filmes anteriores, né? Um pouco mais de pé no chão. Vamos se defender. Duas armas. Uma pra Sidney e uma pra Gayley. Dupla dinâmica. Caraca. Esse aqui é um dos moleques que apareceu no primeiro take ali, dos outros novos personagens aí. Então parece que ele vai virar também um presuntinho. Nossa, olha que legal essa cena, mano. Ah, festinha, ó. Com certeza rolou uma festinha aqui. Os copos vermelhos clássicos de festa adolescente nos Estados Unidos, garrafa. Mano, pra que dar uma festa em condições assim, tá ligado? Eles não aprenderam nada. O que que é isso? Parece ser um hospital. O Ghostface não tá perdoando nem a galera de cadeira de roda agora. Há regras para sobreviver. Agora a gente vai entrar naquele bagulho de metalinguagem. Vai falar dos clichês ali do terror. As coisas que eles não podem violar. Como, por exemplo, não dar uma furufada. Não fazer festa. A gente sabe como é que é. Olha aqui o Jake Quaid, que faz o The Boys. Esse cara, pra mim, é o Ghostface. Ele é o novo Ghostface. Olha a cara de maníaco aqui do parque, mano. O que que é isso, cara? Parece que vai ter uma luta de faca, ó. Aqui é o Ghostface durante o dia, o que é uma raridade, né? Ghostface geralmente ataca de noite. Aqui ele tá finalizando alguém, a bandeira dos Estados Unidos. E depois a gente vê um outro take, ó. Que é bem rapidinho, ó. Ver se eu consigo pausar. Ó, parece que é a Sidney, mano. Será que a gente tem uma briga estilo Rambo aqui? O Dua investigando alguma coisa. Os ataques estão ligados aos assassinos do primeiro filme. Então a gente tá falando do Stu e do Billy. Caramba, hein? Aí temos o Dua em grande estilo. Parece que ele tá dando uma mancadinha, né? Da sequela que ele sofreu no primeiro filme, ó. Por que que tá descarregando a arma dele? Nossa, maluco. A gente vai ter os duelos sinistros nesse filme aqui. Pô, vai ter briga no hospital entre o Ghostface e o Dewey? Eu tenho uma teoria. E se o Dewey for Ghostface e ele tá tendo aquele problema de, tipo, dupla personalidade. Ele tá indo atrás de alguém que é ele mesmo, tá ligado? Então não tem horas que ele se vê como Dewey e horas que ele se vê como Ghostface. Caramba. Se for isso... Meu, eu tenho que conseguir o meu passo pra virar realterista em Hollywood. Parece que eles vão se enfrentar no corredor, ó. Viatura. Ah, essa aqui é a outra xerife do quarto filme, ó. A assistente do Dewey. Ela tá chorando, cara. Ela tá em choque. Será que ela tá atrás de Dewey? A Samanta no hospital também. Então, peraí. Isso é tudo mesmo take? Será que a Samanta liga pro Dewey? E o Dewey vai enfrentar o Ghostface e a Samanta tá no meio desse balaio de gato? Pode ser? Não durma enquanto ele estiver enterrado. Ah, a gente tem uma luta aí. Então, realmente, a minha teoria tá furada, ó. E são, aparentemente, pessoas com a mesma estatua. Peraí, será que não? Será que realmente é o Dewey lutando contra ele mesmo? O cara surtou? Vai que a Gale deixou ele? O cara começou a entrar em bebida, né? Outras coisinhas más e tá surtando, ó. Porque parece que é a mesma altura, o mesmo porte físico. Caraca, hein? Será? Ih, rapaz! O Jake Quaid aqui vai se dar mal, maluco. Eu acho que ele não é o Ghostface, não. Pode ser que seja, né? Meio que se passando ali por uma vítima. Mas eu tô achando meio improvável. Tom, Mili. Ó, também é no hospital essa cena. Caramba, tá todo mundo no hospital? Tá, a gente tem aqui o que parece ser a Sidney. Mas o cabelo dela tá muito grande. E a Gale. E ela tá totalmente perturbada aqui, né, cara? Em choque. Será que o Dewey levou a pior nesse filme aqui? Ó, porque aqui a gente vê ele disparando, ó. Pra variar, ele não vai acertar em ninguém, ó. Ele nunca acerta em ninguém. Tá no hospital. Ah, moleque. Caramba, ó. A gente vê aqui a Samanta cravando a... Ó, a faca aqui, hein, ó. Tome. Nossa, peraí. A Sidney tá colocando fogo no Ghostface, mano? Parece que... A mulher tá revoltada. Não tá aguentando mais, mano. Cinco vezes, cara. O cara vai perseguir ela na vida. Aqui a gente vê outras vítimas do Ghostface. Aquela menina que tinha aparecido também do elenco jovem. Olha essa coisa. Essa é a casa do Stu do primeiro filme de pânico. Onde toda ação lá do último ato do filme acontece. A gente descobre quem que são os Ghostface. É isso mesmo, cara. Olha aqui a escada que o Billy Loomis vai rolando. Mano, que legal estar aí resgatando aí o cenário do primeiro filme. Muito show. Peraí, é uma honra. Então, ele não conhecia a Sidney antes. Então, a gente tá tratando de um novo Ghostface. Mas, qual que é o grau de relação em relação aos Ghostface do primeiro filme? Sendo que esse cara nem conhece ela. Tipo, tô meio confuso. Isso aí. Pânico. Caramba, que legal. Breve nos cinemas. É, galera. É isso mesmo, cara. O Pânico tá chegando, chegando. E agora, janeiro de 2022, se tudo der certo, a gente vai poder conferir. E vocês sabem que vai ter o Como Derrotar Pânico 5 no canal. Assim que a gente puder assistir esse filme aí. Numa qualidade decente, né? Tô muito ansioso. Quero ouvir a opinião de vocês sobre o filme. Sobre o trailer, na verdade. O que vocês acharam. Vocês acham que vai ser 1, 2, 3 Ghostface. Tudo pode acontecer em Pânico. E, realmente, é uma das minhas franquias de terror favoritas. Eu mal posso esperar pra ver esse filme nas telonas. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E valeu! E eu vejo vocês no próximo vídeo.